Olá, esse é um vídeo de ASMR somente com sons de masticação, então se você não gosta desse tipo de vídeo você pode procurar outro aqui no meu canal que tem um monte pra você dormir e relaxar vamos lá, hoje eu vou comer o favo de mel bom, vamos lá, eu nunca comi, vamos ver se é bom oi O que é isso? O que é isso? Mais 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 O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí É um óleo Méomeomeomeomeomeomeomeomeomeomeomeomeomeomeom Ainda tem uns favinhos aqui, ó. Uns pedacinhos que dá pra comer. Muito doce. Muito bom. 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 É muito doce, né? Não vou aguentar comer. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo de mastigação. Muito bom. 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 Muito bom.